Toda vida Toda vida procurei saída e não vi a teus passos Que caminham pra uma vida eterna no reino do céu Por amor vou te me esgatar lá da terra do Egito E me fez gente única em Cristo, hoje eu sou Israel O Senhor deu vitória a Davi por onde quer que ia É assim que Ele quer fazer com que Ele aceitar Se seguir tua palavra e viver do jeito que é estabelecida Aceite a Jesus, que Jesus te aceita e muda tua vida Fez por mim e faz por você, tanto a mim quanto a ti que é o bem O Filho de Deus quando ele morreu foi por te amar também Mas se seguir tua palavra e viver do jeito que é estabelecida Aceite a Jesus, que Jesus te aceita e muda tua vida Fez por mim e faz por você, tanto a mim quanto a ti que é o bem O Filho de Deus quando ele morreu foi por te amar também Toda vida procurei saída e não vi a teus passos Que caminham pra uma vida eterna no reino do céu Por amor, pois te me exaltar lá da terra do Egito E me fez gente única em Cristo, hoje eu sou Israel Toda vida, toda vida procurei saída e não vi a teus passos Que caminham pra uma vida eterna no reino do céu Por amor, pois te me exaltar lá da terra do Egito E me fez gente única em Cristo, hoje eu sou Israel O Senhor deu vitória a Davi por onde quer que ia É assim que ele quer fazer quanto ele ia aceitar Se seguir tua palavra e viver do jeito que é estabelecida Aceite a Jesus, que Jesus te aceita e muda tua vida Fez por mim e faz por você, tanto a mim quanto a ti que é o bem O Filho de Deus quando ele morreu foi por te amar também Mas se seguir tua palavra e viver do jeito que é estabelecida Aceite a Jesus, que Jesus te aceita e muda tua vida Fez por mim e faz por você, tanto a mim quanto a ti que é o bem O Filho de Deus quando ele morreu foi por te amar também O Filho de Deus quando ele morreu foi por te amar também Olha que o Filho de Deus quando ele morreu foi por te amar também Sobre a Tua Palavra Viver Sobre a Tua Palavra Viver Nela eu quero te conhecer Sobre a Tua Palavra Viver Nela eu quero te conhecer Minha vida, minha vida é Tua Senhor Minha vida é Tua, Jesus Pra eu não ser condenado Levou meus pecados morrendo na cruz Minha vida é Tua, Senhor Minha vida é Tua, Jesus Pra eu não ser condenado Levou meus pecados morrendo na cruz Levou meus pecados, sei Do mundo não me condenar Se o mundo me julgar o rei Jesus vem me advogar Ganhar todas as causas Livrar minha alma Da fúria do acusador Vem, Senhor Água pura e corrente Socorro bem presente Aonde, gente? Na minha tribulação Vem matar a minha sede Sede de adoração Vem pra ser a minha rede Pra eu repousar ali, então Esquecer todos os problemas Dentro desta rede Nela confiar Porque a peleja não é minha O meu Deus vai pelejar Vem matar A minha sede Sede de adoração Vem pra ser a minha rede Pra eu repousar ali, então Esquecer todos os problemas Dentro desta rede Nela confiar Porque a peleja não é minha O meu Deus vai pelejar Lê, 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 lê Sobre a Tua palavra viver Lê, 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 lê Nela eu quero te conhecer Lê, 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 lê Sobre a Tua palavra viver Lê, 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 lê Nela eu quero te conhecer Minha vida Minha vida é Tua, Senhor Minha vida é Tua, Jesus Pra eu não ser condenado Levou meus pecados morrendo na cruz Minha vida é tua Senhor, minha vida é tua Jesus Pra eu não ser condenado, levou meus pecados morrendo na cruz Levou meus pecados, sei, pro mundo não me condenar Se o mundo me julgar o rei, Jesus vem me advogar Ganha todas as causas, livrar minha alma Da fúria do acusador, vem Senhor, água pura e corrente Só todo bem presente aonde gente, na minha tribulação Vem matar a minha sede, sede de adoração Vem pra ser a minha rede, pra eu repousar ali então E esquecer todos os problemas dentro desta rede e nela confiar Porque a beleza não é minha, o meu Deus vai pelejar Vem matar a minha sede, sede de adoração Vem pra ser a minha rede, pra eu repousar ali então E esquecer todos os problemas dentro desta rede e nela confiar Porque a pelejar não é minha, o meu Deus vai pelejar Sobre a tua palavra viver Nela eu quero te conhecer Sobre a tua palavra viver Nela eu quero te conhecer Nela eu quero te conhecer Nela eu quero te conhecer Mas sei que não é pequena tempestade Sumiu a esperança O pensamento era afundar Mas amado meu Não tem mais o perigo Eu vou salvar Todos que estão contigo Nem sol, nem estrelas Sei que não é pequena tempestade Sumiu a esperança O pensamento era afundar Mas amado meu Não tem mais o perigo Eu vou salvar Todos que estão contigo Sou Deus Quem afirma a verdade Se ouvir minha voz Vai andar Por sobre as águas Crer Pois o mar se abriu Eu não deixo você Nem depois Eu não deixo você Que acalmar a tempestade Porque eu sou Deus Sou Deus Quem afirma a verdade Se ouvir minha voz Vai andar Por sobre as águas Crer Pois o mar se abriu Eu não deixo você Nem depois E acalmar a tempestade E acalmar a tempestade Quando chegar Aonde mando Sem temer Pode falar Fui eu que te livrei Do vale da sombra Do vale da sombra Da morte Do vale da sombra Assim diz o Senhor Hoje muda a tua sorte Profetiza Quem afirma a verdade Se ouvir minha voz Vai andar Vai andar Por sobre as águas Crer Pois o mar se abriu Eu não deixo você Nem depois Me acalmar a tempestade Porque eu sou Deus Sou Deus Quem afirma a verdade Se ouvir minha voz Vai andar Por sobre as águas Vai andar Crer Pois o mar se abriu Eu não deixo você Nem depois E acalmar a tempestade Eu não deixo você Nem depois E acalmar a tempestade Nem depois Nem depois Nem depois Nem depois E acalmar a tempestade Oh 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 E laia, lau e laia Prova de amor igual nunca vi E laia, lau e laia O amor de Deus me constrangeu E laia, lau e laia Prova de quem sabe amar É diferente Entrega o melhor sem medo de perder Não suspeita mal, não busca interesse Prova de quem sabe amar É diferente Entrega o melhor sem medo de perder Não suspeita mal, não busca interesse Entre a fé e a esperança o amor é maior Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta Nem as profundas águas podem apagar Porque o amor é forte, duro como a morte Amar é isso, não mais que isso Fácil de entender Eu creio que bem mais difícil Prova de quem sabe amar É diferente Entrega o melhor sem medo de perder Não suspeita mal, não busca interesse Prova de quem sabe amar É diferente Entrega o melhor sem medo de perder Não suspeita mal, não busca interesse Entre a fé e a esperança o amor é maior Tudo sofre, tudo sofre, tudo sofre, tudo suporta Nem as profundas águas podem apagar Porque o amor é maior Porque o amor é forte, duro como a morte Amar é isso, não mais que isso Fácil de entender Creio que bem mais difícil Foi na cruz quando Cristo Morreu por você, morreu por você Morreu por você, esse amor não se compara É a morte de Cristo na cruz Não mais que isso, não obedecer por amor Fácil de entender Eu creio Tem o que bem mais difícil Seu sangue não sente o perdão Sua graça é minha salvação Morreu por você Prova de amor igual nunca vi Amar é isso Não mais que isso Fácil de entender Creio que bem mais difícil Foi na cruz quando Cristo Morreu por você Ele morreu por você Morreu por você O morreu por você O morreu por você Me morreu por você Tchau, tchau Filho meu, volta, se é que quer me escutar Filho meu, volta, essa é a voz do seu pai Filho meu, volta, se é que quer me escutar Filho meu, volta, essa é a voz do seu pai Eu sou seu pai, mas tô sendo de nome Por favor, some aonde você vai Você entra e sai já o início do dia Nem se quer da bom dia, nem despede do pai O perigo a porta já está batendo O abismo convida, tu aceita e vai Filho meu, volta, se é que quer me escutar Filho meu, volta, essa é a voz do seu pai Filho meu, volta, se é que quer me escutar Filho meu, volta, essa é a voz do seu pai Eu sou seu pai, mas tô sendo de nome Por favor, some aonde você vai Você entra e sai já o início do dia Nem se quer da bom dia, nem despede do pai O perigo a porta já está batendo O abismo convida, tu aceita e vai Filho meu, volta, essa é a voz do seu pai Filho meu, volta, se é que quer me escutar Filho meu, volta, essa é a voz do seu pai A Bíblia relata a história de um jovem que Pedindo a sua parte da herança de seu pai Saiu do aconchego do seu lar E foi viver uma vida dissoluta, aventureira Foi em busca dos seus próprios interesses Gastando seu dinheiro com as meretrizes Até que chegou o dia em que todos os seus bens se findaram E aquele jovem começou a viver uma vida miserável Chegando até a apacentar porcos em troca de alimento Trazendo para os dias atuais Quem sabe você se enquadre nessa história Quem sabe também você abandonou seu lar Ou deixou de lado sua família, amigos, pessoas que te amam E está ainda em busca somente de satisfazer seus próprios interesses Mas através dessa canção eu venho lhe falar Existe um Deus que te ama, que zela por você Aguarda dia após dia Que você retorne para a presença dele Faça uma reflexão E veja ao seu redor Quem está com você nos momentos de angústia Sofrimento de crise existencial Sofrimento de crise existencial Nos teus vazios Quem? Quem é que está com você? Quantos amigos de bar têm dado ombro para você chorar No momento em que tudo está mal Pois eu te afirmo, meu irmão Que Deus está com seus braços de amor abertos Esperando que você vá ao encontro dele Receba a sensibilidade do Espírito Santo Para ouvir a voz do Senhor lhe dizendo Filho, me faz um carinho Me chama de Deus Filho, me faz um carinho Diga agora eu sou teu Filho, me faz um carinho Me chama de Deus Filho, me faz um carinho Diga agora eu sou teu Filho, me faz um carinho Me chama de Deus Filho, me faz um carinho Diga agora eu sou teu Filho meu, volta Se é que quer me escutar Filho meu, volta Essa é a voz do seu pai Filho meu, volta Se é que quer me escutar Filho meu, volta Essa é a voz do seu pai Volta Se é que quer me escutar Filho meu, volta Essa é a voz do seu pai Filho meu, volta Música Jesus quer ouvir tu dizendo sim De coração é o que ele mais quer Que reconheça que ele é o autor da tua vida Consumador da tua fé Jesus já está te esperando Tá pronto o teu plano de salvação Não tem fila, não tem preço, nem boleto Nem vai chegar no endereço, a fatura do cartão Jesus quer ouvir tu dizendo sim De coração é o que ele mais quer Que reconheça que ele é o autor da tua vida Consumador da tua fé Jesus já está te esperando Tá pronto o teu plano de salvação Não tem fila, não tem preço, nem boleto, nem vai chegar no endereço, a fatura do cartão É difícil, às vezes dói A gente aceita ter na vida Jesus como salvador Deixa pra amanhã, venha depois Espero eu me preparar Tem nada disso, amigo Deus Te aceita como tu estás Este é o recado que eu tenho pra lhe dar Deixa pra amanhã, venha depois Espero eu me preparar Tem nada disso, amigo Deus Te aceita como tu estás Este é o recado que eu tenho pra lhe dar Jesus quer ouvir tu dizendo sim De coração é o que ele mais quer Que reconheça que ele é o autor da tua vida Consumador da tua fé Jesus já está te esperando Não tem fila, não tem preço, nem boleto, nem vai chegar no endereço, a fatura do cartão Jesus quer ouvir tu dizendo sim De coração é o que ele mais quer Que reconheça que ele é o autor da tua vida Consumador da tua fé Jesus já está te esperando Tá pronto o teu plano de salvação Não tem fila, não tem preço, nem boleto, nem vai chegar no endereço, a fatura do cartão É difícil, às vezes dói A gente aceitar Ter na vida Jesus como salvador Deixa pra amanhã Venha depois Espero eu me preparar Tem nada disso, amigo Deus Te aceita como tu estás Este é o recado Que eu tenho pra lhe dar Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Venha depois Espero eu me preparar Tem nada disso, amigo Deus Te aceita como tu estás Este é o recado Que eu tenho pra lhe dar Este é o recado Que eu tenho pra lhe dar Este é o recado Que eu tenho pra lhe dar Se liga aí Essa é a mensagem do céu pra você Não tem burocracia com Deus, meu irmão É só você chegar Chegando de coração aberto Que tudo se resolve O fogo de Deus vai cair neste lugar Manda fogo de Jeová Fogo de Deus O fogo de Deus vai cair neste lugar Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová O fogo de Deus O fogo de Deus vai cair neste lugar Manda fogo, Jeová Fogo de Deus vai cair neste lugar Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Vai descer fogo, fogo do Espírito Santo Creio que vai ter quebrança que estiver neste lugar Deus manda fogo, responde a forma do santo É meu favor, mande seus anjos pra começar a guerrear Sei que é Miguel que está chegando com a sua espada Se banhando a vida aqui pra despojar Todo o principado, toda a potestade Em nome de Jesus aqui não vai ficar O fogo de Deus, fogo de Deus Diz, vai cair neste lugar Manda fogo, Jeová Fogo de Deus vai cair neste lugar Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová O fogo de Deus, o fogo de Deus Vai cair neste lugar Manda fogo, Jeová Fogo de Deus Vai cair neste lugar Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Eu digo gente, próximo já está da hora Jesus vem sem demora pra igreja arrebatar Igreja pura, justa, santa e separada Com uma noiva adornada pra com o noivo se encontrar Seja prudente como as virgens da parábola A pavazia arrebatar E azeite que é um som Seja prevenido, lavado e remido O sangue derramado pra sua remissão O fogo de Deus vai cair neste lugar Manda fogo, Jeová O fogo de Deus vai cair neste lugar Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Vem no Bahia Vigio e ora pro crente Toda hora porque cai fogo estranho Dentro da congregação Vem Israel, não todo mundo Israelense O joio cresce contigo Depois que vai separar Num descar de olhos Miseriza de um instante Virando uma nuvem E glória de poder Pra quem não orou e nem vigiou Vai ter o galatão que tanto mereceu O fogo de Deus, fogo de Deus Vai cair neste lugar Manda fogo, Jeová O fogo de Deus vai cair neste lugar Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Incendei o altar O fogo de Deus Vai cair neste lugar Manda fogo, Jeová O fogo de Deus vai cair neste lugar Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Olha aqui quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Quem não sentiu já vai sentir O toque de Jeová Sou minha viola Se palavras me faltam Já não posso dizer Pois bem sei que me sondas E em mim podes ver O desejo ardente De a te agradar Mesmo inconsciente Quero sempre a tua vontade fazer Posso estar no deserto Ou no profundo mar Seja nos altos montes Tua presença ao meu lado sempre estará Tua mão me guiará Tua destra me sustentará Quem sou eu pra merecer Tanto amor a ponto de morrer Se entregou em meu lugar Se hoje vivo é porque viver estás No mar No mar O esquecimento ficou Os meus Os meus Efeitos e transgressões Por quê? Por quê? Eles não se lembraram Eu, Deus Eles não se lembraram Quem sou eu pra merecer Tanto amor a ponto de morrer Tanto amor a ponto de morrer Se entregou em meu lugar 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 Se hoje vivo é porque viver estás No mar No mar No mar No mar O esquecimento ficou Se entregou em meu lugar Efeitos e transgressões Por quê? Porque Eles não se lembraram Não se lembraram Jamais Eles não se lembraram Não Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Quero te seguir aonde for Mesmo que me custe muito caminhar Nada se compara àquela dor Tudo sofreu e por amor Dando sua vida em meu lugar Afaste de mim o que faz me afastar de você É pouco uma vida inteira pra te adorar Nada fiz Jesus por merecer Louvando quero te agradecer E toda minha vida te ofertar Quero te seguir aonde for Mesmo que me custe muito caminhar Nada se compara àquela dor Tudo sofreu e por amor Tudo sofreu e por amor Dando sua vida em meu lugar Afaste de mim o que faz me afastar de você É pouco uma vida inteira pra te adorar Nada fiz Jesus por merecer Louvando quero te agradecer E toda minha vida te ofertar Vem pra ser minha paz Vem pra ser minha paz Vem pra me conduzir Nas tuas veredas Nas tuas veredas Senhor Me ensinar toda a tua verdade Então vem Vem pra ser minha luz Pra que eu possa lhe ver Ver tua face Jesus Espírito Santo de Deus Quer ensinar todas as coisas E também me faz lembrar De tudo que me tem dito Na tábua do meu coração Guardo tuas palavras Senhor Guardo tuas palavras Senhor Pra eu não pecar contra ti Pois me alebre a fazer tua vontade Espírito Santo de Deus Vem ensinar todas as coisas E também me faz lembrar De tudo que me tem dito Na tábua do meu coração Guardo tuas palavras Senhor Pra eu não pecar contra ti Pois me alegra fazer tua vontade Então vem Vem pra ser minha paz Vem pra me conduzir Vem pra ser minha luz Lâmpada para os meus pés Jesus Lâmpada para os meus pés Vem pra ser minha luz Vem pra ser minha paz Vem pra me conduzir Vem pra ser minha luz Lâmpada para os meus pés Lâmpada para os meus pés Jesus Vem pra ser minha luz Lâmpada para os meus pés Ao passo que passo, passando na prova Cantando louvor Com a nuvem me guiai durante o dia livrar do calor A noite é escura e como a coluna De fogo ele vem, aquece meu corpo enquanto o espírito aquece também Vivendo no mundo, porém não vivendo a me corromper De vaso quebrado pra vado, a vaso de honra eu ser Ser vaso bem cheio, porque pelo meio eu não quero ficar Nas mãos do olheiro moldado, com a louro polido e tratado Vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar, que é o meu coração Vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar Vem fogo, vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar Ao passo que passo, passando na prova Cantando louvor Com a nuvem me guiai durante o dia livrar do calor A noite é escura e como a coluna de fogo ele vem, aquece meu corpo enquanto o espírito aquece também Vivendo no mundo, porém não vivendo a me corromper De vaso quebrado pra vado, a vaso de honra eu ser Ser vaso bem cheio, porque pelo meio eu não quero ficar Nas mãos do olheiro moldado, com a louro polido e tratado Vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar Que é o meu coração Vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar Vem fogo, vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar Que é o meu coração Vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar Que é o meu coração Vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar Peço a Deus que esse fogo venha como chuva pra incendiar Isso aí que é mistério Vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar Vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar Vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar O pai me faz um vaso novo, cheio de um são Para eu transbordar com essa chama Vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar Vem fogo, vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar Vem fogo, incendei essa chama aqui no teu altar Legenda Adriana Zanotto